Por mais corajoso que você seja, todos nós temos os nossos medos. E aí me faz lembrar a história do povo que foi liberto do Egito, eles ficaram 40 anos no deserto, enfrentaram algumas batalhas, vinham ganhando basicamente todas, viram o carinho de Deus providenciando o pão, que era o maná que caía diariamente, tirando água da pedra, literalmente, e água da rocha, providenciando sempre o cuidado, o carinho, a provisão e a proteção. Mas chegou o momento, ou seja, eles estavam na boca para conquistar a terra prometida. E dentro desse discurso em Deuteronômio, Moisés não estaria mais com o povo. Moisés não estaria liderando a galera. E ele então está preparando o povo e dizendo, olha pessoal, o papo é o seguinte, vocês vão entrar na terra, mas eu não vou estar com vocês, quem vai estar com vocês é Josué. E aí Moisés dá uma palavra de encorajamento em Deuteronômio 31, verso 6, dizendo assim, sejam fortes e corajosos, não se assustem nem tenham medo deles, pois é o Senhor nosso Deus quem irá com vocês. Ele não os deixará nem abandonará. É lindo porque Moisés está querendo dizer para o povo assim, galera, eu sei que vocês confiam em mim, agradeço o carinho que vocês têm por mim, porque Moisés foi um instrumento de Deus. Moisés, né, então o cajado no rio Nilo vira sangue, levanta a mão com o cajado, o mar se abre, bate com o cajado na rocha e de repente esse cara não vai estar mais com a gente. Mas a relevância não era Moisés ou Josué. A relevância era a presença de Deus. Porque todos esses milagres, a única pessoa que pode realizar é Deus. Moisés foi instrumento, Josué seria instrumento. Eu quero ser instrumento de Deus na sua vida hoje, que você possa permitir com que Deus leve você aonde você precisa ir, ou seja, na presença dele na terra prometida. Eu quero ser instrumento, Josué. 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 Legenda por Sônia Ruberti